O Silverson Verso UHS é um misturador em linha ultra-higiênico para escala laboratorial. É ideal para misturar, dissolver, desaglomerar, emulsificar e homogeneizar. O Verso UHS é equipado com um selo mecânico simples ou duplo projetados pela Silverson e é adequado para aplicações farmacêuticas, bem como de alimentos, cosméticos e outras indústrias de produção limpa.